ALE Ale O que que foi? Eu não quero ser a louca que estraga a viagem Só continuar ouvindo vozes Essa casa é muito estranha Apolo, chegamos mano Vocês vão fazer o que no porão? Libertar um prisioneiro Tem alguém preso no porão? Não Tem o espírito de alguém Ele é um bebê A própria mãe Condenou ele a maternidade de dor Por uma coisa que nem foi culpa dele Boa Hoje é a noite que a gente solta ele Essa é a noite Nós te chamamos Silbert Tchau 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 Tchau